Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do governo federal na última edição do Repórter NBR desta segunda-feira. O governo pretende encaminhar amanhã ao Congresso a proposta de reforma da Previdência. Segundo o presidente Michel Temer, os direitos adquiridos pelos cidadãos não serão preservados. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem as informações para a gente. Paulo, cometi um pequeno engano aqui, mas serão preservados, né? Boa noite, Zé Luiz. Com certeza serão preservados, sim. O ministro-chefe, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a reforma da Previdência Social é uma necessidade no país e que a população brasileira terá de trabalhar mais para ter uma Previdência Social sustentável. Vamos acompanhar agora um trecho do discurso do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A reforma da Previdência não é uma questão de desejo ou uma questão a essa altura, eu chamaria nem de decisão. É uma necessidade. Se não fizermos isso, nós teremos problemas graves, principalmente na sustentabilidade da própria Previdência. Quer dizer, eu acho que o mais importante para o aposentado, mais do que a idade onde ele vai se aposentar, é a segurança que ele vai receber a aposentadoria. Já o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que se nenhuma reforma for feita, o governo federal só vai conseguir pagar as despesas com saúde e educação, que são obrigatórias. A Folha do Funcionalismo Público e a Previdência Social até 2024. Depois disso, não. Vamos acompanhar agora uma fala do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. A reforma é um mecanismo para a garantia da manutenção do sistema. Se nós não tivermos a reforma do sistema, ele só sobra no ano de 2024. Sem nenhuma reforma, em 2024, todo o orçamento da União só vai pagar o que são os custos fixos de saúde e educação, da folha de pagamento e a previdência. No ano de 2025, não existe mais nenhum recurso discricionário no orçamento a manter-se esta lógica. Já o presidente Michel Temer adiantou dois pontos da reforma da Previdência. Vai ser criada uma idade mínima para a aposentadoria no país e regras de transição para quem já tem uma certa idade e está no mercado de trabalho. O presidente Michel Temer disse que todas as propostas que estão sendo feitas de reformas para o país têm o objetivo de entregar um Brasil melhor daqui a dois anos. Vamos ouvir agora um trecho inicial da fala do presidente Michel Temer. Reformar hoje a previdência é a única garantia para garantir a previdência no futuro. Eu tenho, com toda franqueza, absoluta convicção e absoluta certeza que chegaremos lá e que entregaremos daqui a dois anos um país organizado, um país pacificado, um país em que o novo dirigente possa dar sequência às medidas que nós viremos a tomar nesse período de transição. Portanto, um país, meus amigos, que se reencontra com a prosperidade, com o crescimento, com a geração de empregos, com o desenvolvimento e com a igualdade de oportunidade para todos. É, na verdade, o que o Brasil precisa. Neste momento, Zaruiz, o presidente Michel Temer está reunido com ministros e as centrais sindicais. Seria o segundo momento dessas reuniões de hoje aqui no Palácio do Planalto. E agora há pouco, o líder do governo no Congresso Nacional, o senador Romero Jucá, detalhou um pouco mais essas mudanças na previdência social. A idade mínima para a aposentadoria no país, tanto para homens quanto para mulheres, será de 65 anos. E as regras de transição para homens serão as seguintes. Aqueles que têm 50 anos ou mais passarão por essas regras de transição para requerer a aposentadoria. E as mulheres, aquelas que têm 45 anos ou mais de idade, neste momento, passarão por essas regras de transição para requerer a aposentadoria. E para não deixarmos dúvidas, aqueles que já estão aposentados ou que atualmente preencheram os requisitos para requerer a aposentadoria pelas regras atuais, sem as mudanças, terão os direitos totalmente preservados pelo governo. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Como eu comentei com você antes, Paulo Lula Sálvia, é um assunto delicado, mas de extrema importância para o país. Muito obrigado e bom trabalho para você. Quase 15 milhões de brasileiros poderão ser beneficiados pelo programa Identidade Jovem, que será lançado amanhã pelo governo federal. A repórter Natália Mello tem as informações. O programa Identidade Jovem é voltado para brasileiros entre 15 e 29 anos de famílias com até dois salários mínimos e dá direito a meia entrada em espetáculos artísticos, culturais e esportivos, além de vagas gratuitas em viagens interestaduais. A inscrição no programa pode ser feita por meio da página da Caixa Econômica Federal na internet ou por meio de aplicativo. Cerca de 15 milhões de brasileiros devem ser beneficiados pelo programa. De Brasília, Natália Mello. E aqui termina esta edição do Repórter NBR. Mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do dia. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.